É a Marrogane em sua vida. Estamos na loja do Ribeirão Shopping com Juliana Almeida, gerente. Juliana, o que você aconselha para presente de Natal? Oi, Neuza. Essa semana, para o mês de dezembro, eu aconselho... O pessoal está adquirindo aí. A gente tem kit do English Rose. Temos o kit também masculino, esse é o feminino, esse masculino, do Mogno Atlântico. Nós temos também frangipane, vem composto de fragrância e vem também o hidratante junto. Esse English Rose, o que vem? Isso, esse vem a fragrância, vem um shampoo e um condicionador. Além também dessa caixa maravilhosa. E esse kit masculino, o que vem? Isso. Esse kit masculino, Neuza, ele vem composto de desodorante, tá? Temos também o sabonete em barra, temos também a colônia e o sabonete líquido. Certo? E tem outros kits, a começar o precinho. Isso. A partir de R$ 49,00, Neuza. Temos bastante opção de kit. E a Marrogane fica aqui, no Ribeirão Shopping, em frente à C&A. Isso, em frente à C&A. E a Marrogane fica aqui, no Ribeirão Shopping.